Salve galera, bom, saindo aqui do Quebec, retornamos aqui pro Guarujá, aí chamou atenção, aqui uma placa caída, tá aqui o buraco né, ela aqui, não sei se alguém derrugou, depredação, o que que foi, ou foi o vento, então temos que verificar isso aqui, é a rua, Avenida Garela Azul, entre a rua das Gardênias, isso aí Manon? Isso. E também, mais ou menos aqui, espaço, é, que eu tenho aqui a Florencio 982, isso, então só pra referência 982, pra que o pessoal possa colocar de volta galera, o pessoal da transentrada, tá quebrado aqui ó, alguém derrubou, caiu o problema, então tá aqui ó, tira o público né, é que se alguém suba com isso, quebra, acaba depredendo mais ainda, então tá aqui ó, rua das Gardênias, também rua, Avenida Garela Azul, então dá pra ver aqui ó, que tá quebrado. quebrou, tá ligado lá, então, por favor, a sinalização é muito importante, e também sinal aqui ó, tá aqui, tá jogado, tá caído aqui, então pessoal do transitário, por favor, dá uma passadinha no Guarujá, quando antes, recolote essa placa aqui de sinalização, que é importante, tá bom? Nosso trabalho sinalizado, fiscalização firme e forte, um abraço.